O que é a TV Prefeitura? O que é a TV Prefeitura? O que é a TV Prefeitura? E nós estamos aqui com a diretora da escola, a professora Maria Paulino, que está nos recebendo hoje, está realizando essa grande festa aqui na escola, né Maria? Todos os anos é realizada, recebe o Centro Educacional São José e a gente vê a felicidade e o sorriso dessas crianças. É gratificante demais, não é? Com certeza, é o segundo ano que recebemos a escola Centro Educacional São José, ali de Veracruz. É uma escola particular, nós temos essa parceria e hoje é uma realização. É realização no final de ano, é confraternização, é a culminância do projeto de leitura, cantinho do Nordeste, Pitombeira, cantinho do Nordeste que lê. Então é uma satisfação muito grande de receber essa escola, de receber o pessoal da comunicação na sua pessoa, a pessoa de Cláudia, e assim, representando Monte Alegre. Música 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 Em primeiro lugar quero lhe parabenizar por esse trabalho, por esse desenvolvimento do Centro Educacional São José, que vem às comunidades rurais, às comunidades mais carentes, para fazer essa distribuição. distribuição de prêmios, trazer brincadeira, alegria, diversão. É emocionante demais, não é, Zezinho? Eu queria agradecer em nome do Centro Educacional São José, a todos os alunos, os professores, e é o segundo encontro, nós estamos aqui na escola Municipal Vigílio Ribeiro de Oliveira, com a nossa colega diretora Maria Paulino, e sempre mandando as cartas para o Papai Noel, e a gente vem com os alunos para atender as cartas, e hoje estamos aqui, nessa confraternização entre escolas, e um trabalho muito bonito do Natal, e que está de parabéns a todo mundo que está envolvido nesse projeto. Música 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 Música